O resumo nosso da Secretaria se pauta bastante nas obras que a gente tem tocado aqui, né? Então, o Parque Linear está com suas obras já avançadas, a parte da passarela metálica, a passarela em si já está concluída, faltando só o seu içamento, e aí o avanço com as pistas de caminhada e ciclovia. Então, obras bem avançadas lá no Parque Linear, o Centro de Convivência já fazendo a alvenaria interna, está praticamente quase concluído, as quadras sendo feitas também, a quadra poliesportiva, e agora trabalhando na questão da pista de skate, conversando com os skatistas, o pessoal que usa muito, para que a gente possa fazer uma ótima pista de skate lá para esse pessoal que usa. Então, o Parque Linear avançando bastante, com as obras aí, muitas delas quase concluídas. O terminal urbano, o pessoal tem acompanhado a evolução da estrutura metálica principalmente, já dá para perceber a volumetria da estrutura, muito bonita por sinal, e a alvenaria também dos box, avançando bastante aí internamente. A obra do Hospital do Bairro ganhou corpo, aumentou o número de funcionários, isso é uma agilidade maior também nessa obra, que todas essas obras aí a gente pretende concluir tudo esse ano, se Deus quiser. Aí tem outras obras também, Campo da Vila Maria, andando bem, Praça do Bairro, a ponto de ser finalizada também. E aqui nos serviços da Secretaria, a parte da DIPROURB, aprovação de projetos, fiscalização de obras, cadastro imobiliário, em ritmo acelerado, a equipe completa, e isso a gente consegue dar um bom ritmo aí para os processos. Tá bom? Esse é o nosso resumo aí. Um abraço, fiquem com Deus.